As unhas foram arrancadas com alicate, as costas estão marcadas por fios de energia e cicatrizes dos choques elétricos. Por todo o corpo estão as marcas da violência provocada pelo próprio pai. O menino de apenas 8 anos de idade já viveu aqui na Terra um inferno que muitos de nós sequer conseguiremos imaginar. Dor, desespero, angústia e medo foram por muito tempo os companheiros diários dessa criança que foi destruída por aquele que na verdade deveria cuidar e proteger. O pai agressor é um homem de 25 anos que foi preso em Goiânia pelo crime de tortura. Segundo a polícia foi ele o responsável por intensas sessões de tortura física e psicológica que levaram a criança a um sofrimento difícil de ser explicado. A criança informou que seu pai começou a bater nela no início de 2020, no ano passado, até que chegou o momento de ele começar a utilizar os fios de energia. Com esse fio de energia, além de açoitar ele diversas vezes, ele também descascava esse fio, ligava na tomada e encostava no corpo da criança e ocasionando queimaduras no corpo desta criança. Além disso, ele também fazia diversas atrocidades com o alicate que a criança disse que ele pegava na caixa de ferramentas dele e apertava os dedos da criança, ele apertava as unhas que gerou inclusive necrose e essas unhas caíram. Ele mordia também as unhas dessa criança para arrancá-las e tudo isso também foi constatado no exame médico do IML. Para a polícia, a criança contou que era acordada na madrugada e levada até um recipiente de água, onde era afogada pelo pai sem nenhum motivo. Foi a madrasta quem socorreu o menino. O pai sofreu um acidente e por isso a criança foi levada para a casa da avó. Chegando lá, a avó percebeu que o menino estava bastante machucado. Foi aí que ela acionou a polícia. Essa madrasta, ela também era vítima das violências físicas perpetradas por esse indivíduo e ficamos muito atentos no relato da criança para ver se ela informava se essa madrasta também participava ou se ela omitia dessas lesões que a criança sofria. Mas não, a criança gosta bastante dela. A criança informou que ela nunca foi violentada fisicamente por essa madrasta. Mas a polícia civil continuará as investigações para verificar até que ponto ela poderia impedir o resultado desses atos lesivos contra essa criança. O menino foi abandonado pela mãe quando tinha apenas três meses de vida. Hoje, ninguém sabe o paradeiro dela. Essa criança sempre morou com a sua avó materna porque ela nunca teve um contato direto com a sua mãe. O caso desse menino de oito anos é muito semelhante ao de Lucélia Rodrigues, que aconteceu em 2008. Na época, Lucélia tinha apenas 12 anos. Essas fotos mostram como a menina foi encontrada. A delegada Adriana Cossi era a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente quando o caso veio à tona. Ela conta o que a encontrou na casa da empresária Silvia Calabrese. Uma criança toda marcada por torturas, unhas arrancadas, a língua partida, o dente quebrado, o corpo todo roxo, cheio de hematomas. Se não fosse aquela denúncia e a nossa pronta ação, aquela menina seria morta. Lucélia Rodrigues era torturada diariamente pela empresária Silvia Calabrese Lima. A menina teria ido morar com Silvia com a autorização da mãe para estudar. Na época, tanto Silvia Calabrese quanto a doméstica Vanice Maria Novaes foram indiciadas pelo crime de tortura. Segundo as investigações, a doméstica Vanice também teria participado de algumas agressões contra a menina. A empresária e a doméstica, acusadas em um dos crimes de tortura que chocou o país, já estão em liberdade. Lucélia Rodrigues, hoje com 25 anos, é casada, mãe e virou palestrante. Eu sinto muito pelo que aconteceu com aquela criança que foi encontrada sendo maltratada, torturada pelo próprio pai. É muito triste ver isso que está acontecendo no mundo. Tantas crianças sendo vítimas de violência e maus tratos. Quero dizer para você que está me assistindo que eu sou a menina Lucélia, aquela criança que há 13 anos atrás, quando eu era criança, fui encontrada também em um cárcere privado. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui com a minha vida curada. Hoje eu sou uma mulher casada, uma mulher feliz. Sou mãe de dois filhos lindos. Segundo a delegada, geralmente esses agressores só são covardes com as suas vítimas. Um dos principais fatores desse tipo de violência é a covardia. Esses agressores, eles são covardes. Eles agridem quem é mais fraco que eles. Por isso agridem crianças pequenas, geralmente indefesas. Você vê uma criança de 8 anos, como que ele poderia se defender do próprio pai? A psicóloga da DPCA explica como o agressor geralmente age. Ofensores desenvolvem padrões considerados por eles sociais. É como se eles precisassem desse tipo de interação. No caso de crianças mais disponíveis, que são os filhos, neste caso, é o filho dele, ele necessita de interagir dessa forma e aí se configura uma interação considerada social para ele. Ou seja, ele não vai fazer isso esporadicamente. Ele não precisa de um motivo para fazer isso. Ele vai desenvolver esse tipo de padrão porque naquele momento ele precisa disso. Ainda segundo a psicóloga, o menino agredido vai precisar de muita ajuda para superar tudo o que passou. Nesta intensidade de violência que a criança vivenciava, necessita de uma equipe multiprofissional para acompanhar ela por um longo período da vida dela. Se você suspeitar de algo, se você souber de algo, saiba que se você denunciar, uma ligação sua pode salvar a vida de uma criança. Assim como um dia a ligação de um vizinho salvou a minha vida.